Sente um lugar de paz Longe de toda dor Aonde vou, a luz buscava Entre a vegetação Mostrado em oração A Deus entrego Meu pesar Bem cedo de manhã Vou ao cair do sol Eu deixo lá O meu demor E neste bom lugar Eu saio Para viver Com muito mais amor 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto